Prova! Eu tô sem fome agora No Dengoso eu não vou te contar a novidade que eu tenho aqui Qual novidade você tem aqui? E por fim cabuloso Aqui quem fala Dengoso e o negócio é o seguinte Hoje nós estamos aqui Com mais um vídeo de aventura Dengosa pro canal Sim, é uma série que vocês gostam muito Então se você é um cabuloso, deixa o like do Dengoso E se você não é inscrito o canal Você se inscreve aí embaixo Bom, o seguinte, olha só o que aconteceu Todos os vídeos de aventura Dengosa Vocês devem ter percebido, provavelmente, né Mas a maioria era vídeo adiantado Então meio que eu não tava interagindo direito Porque eu não tava em casa, eu tava viajando Vocês viram alguns vlogs lá na mansão Bregman Porque eu tinha ido para Orlando nos Estados Unidos Mas hoje eu vou falar pra vocês uma coisa Bem legal, velho Tudo voltou ao normal Tudo voltou ao normal, não vamos ter vídeos adiantados Tão cedo Eu acho, né, tomara e não sei Algumas coisas podem acontecer Mas eu acho que não vai ter vídeo adiantado Tão cedo, beleza? É uma coisa bem legal Porque aí a gente vai ter uma interação melhor Eu vou pedir, sei lá, o nome pro Jobson Aí vocês vão falar Ah, o nome do Jobson pode ser Clayton, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer Vai ter uma interação legal agora Na série E outra coisa que eu quero falar pra vocês É que A Aventura Dengosa É uma série que vocês estão apoiando Muito mesmo Não esquece de deixar o like Bora bater 2 mil likes nesse vídeo, ok? Bora mostrar o canal pro amigo Bora se inscrever no canal Porque eu quero bater 200 mil inscritos Até o final desse mês, entendeu? Então até o final do mês Vocês tem que me ajudar a bater 200 mil inscritos, beleza? Tá, seguinte Hoje eu tô aqui junto com o Gui Tudo bom contigo, Gui? Ai, saudade, saudade Nossa, olha esse chão Degosa, olha esse chão Aqui tem chão Ai, meu Deus do céu Olha só, o Gui ele tá com saudade de mim Porque ele me ama, né, Gui? O Gui me ama, né? Depende, depende Que eu tô no sofá assim, não Ah, entendi Mas tá, olha só Uma coisa que eu vou falar, mano Eu e o Cole Nós conseguimos, né Comprar um carro E eu não faço a mínima ideia Onde que tá o nosso carro agora Porque o Cole Ele capotou com o carro Ele fez de tudo Ele fez tudo Que tinha que fazer de errado Com o carro, né, mano? Ele fez tudo Que tinha que fazer De muito errado Mas uma coisa Que vai acontecer É a seguinte Nós temos que ir Lá no The Rubius Paddary Ou seria Paddaria do Rubio Entendeu? Porque lá na padaria do Rubio Nós temos uma coisa maravilhosa Não sei Ah, meu amigo Nós temos o carnappio do Rubio, meu O carnappio do Rubio E eu vou falar pra vocês No episódio passado Eu tava lembrando aqui agora E o Rubio não tava no episódio passado É Você tem alguma explicação, Gui? Eu vou saber do Rubio Por quê? Como você sabe? É o Rubio, é Pergunta pra ele Beleza, então, mano Já que é o Rubio Vamos perguntar pro Rubio Depois, né Mas tá Vamos lá, mano Vamos lá Vamos vir aqui E vamos Aqui, ó Olá, Rubio É, Rubio Por que você tá de Stormtrooper? Ah É porque eu tava lá Andando numa coisa Que eu encontrei Peraí, não, não Eu tava tentando capturar Roblozinho Pra lá fazer amassar Olha aqui, olha aqui, ó Eu arrumei mais, olha Tá mais cheio Ah, Rubio Você arrumou mais Da hora Beleza Mas é que Eu queria te dizer uma coisa Ah Eu quero saber, né Eu sei que ele bateu no meu microfone Mas eu quero saber O que você tem hoje O que você tem hoje Para o cardápio amassado Tu esqueceu, Lodegoso? Ah Cardápio do dia Banana split amassada Ah Lodegoso Descondi Alivinhou Nossa Eu esqueci, meu amigo Mas tá Você pode fazer essa banana split Essa eu tô Eu vou colocar mais aqui Sabe Mais banana split E vou tirar Que tá pronta aqui, tá Aqui Aham Uhum Uhum Peraí, deixa eu ligar a máquina Pronto, ligou a mágica Lodegoso Agora sim Eu posso fazer aqui Fazendo sorvete Pode Os três sabores Três sabores Pode ser três sabores Eu quero de De Vanilla Que seria Baunilha Que era também chocolate E de morango E claro, tem sabor de banana, né Banana é bom Uhum Pronto, aqui Tá quase pronto, Lodegoso Beleza Amassando, amassando, amassando Tá pronto, Lodegoso Tava aqui Peraí, você amassou? Não, não Claro Como assim Tudo aqui é amassado Come Come Prova Eu tô sem fome agora Lodegoso Eu não vou te contar A novidade que eu tenho aqui Qual novidade você tem aqui? Eu tenho uma sala secreta Amassada Você tem uma sala secreta amassada? Sim É um Quando eu comprei Quando eu fui comprar aqui o lugar Quando eu vim pra cá O moço chegou pra mim aqui Falou que eu podia entrar Ai, 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 ai Ai, ai Pronto, Lodegoso Pode passar Obrigado, obrigado Graças Mas tá, é É Lodegoso Como tu já encontrou Tu não pode abrir Só eu tenho a chave, Lodegoso Ah, você tem a chave? Não, mano Olha só Eu quero saber O que que tem aí dentro Ah, você dropou a chave Não, Lodegoso Tu tem que provar o sorvete Sorvete primeiro Eu tô sem fome Não tem como tomar o sorvete Se eu tô sem fome Não tem como se Lodegoso Sorvete Eu tô sem fome Lodegoso Sorvete Eu juro pra você Que eu não consigo comer Ah, então tá bom Depois tu vai comer, né? Beleza Depois eu vou comer Toma mais Toma mais Não, então toma mais pra viagem Beleza Pra viagem Ok Eu vou comer depois Tá Tá Não conta pro moço não Tá, Lodegoso Que moço? O cara O Ele tinha um capacete preto E isso falava grossão Ah, tá Ele pra É É Lark Sei lá um negócio assim Isso aqui é só Só a secreta? Ah É Lodegoso Vamos embora Vamos lá comer mais sorvete amassado Esse aqui não é a sala secreta não É o meu quartinho Ah Beleza Tá bom Pera aí Mas O que? Lodegoso O que? O que é isso? Zoom Zabro de luz, mano Dinheiro Eu quero dinheiro Oh, Lodegoso Toma o meu dinheiro É meu Ah Ai Você me matou Ai meu Deus Você me matou Mas tá Olha só, mano Sabe de luz Deixa eu ver Isso aqui é forte Mano Dá one Hit Nossa, mano Isso daqui tá dando One Hit Kill, velho Isso aqui é da hora, hein Eu quero colocar Eu agora Eu vou virar um Jedi Deixa eu tirar essa roupa de santa Eu vou ficar João 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 Entendeu? É porque Cara, olha aqui que legal Ai meu Deus Tu já tem É, eu acabei de conseguir um Olha só que da hora, mano A gente pode vir aqui, ó É one hit É muito maneiro isso daqui Mas tá O que eu quero falar pra você é o seguinte, mano A gente conseguiu esse santo de luz Beleza, ok Então, bora fazer o seguinte Eu tenho duas coisas pra fazer A primeira É que nós vamos lá pra aquele lugar Onde tem vários Stormtroopers Nós vamos atacar todos os Stormtroopers É, falou com o Geek Aventureiro mesmo É, Geek Aventureiro Nós vamos lá Vamos atacar os Stormtroopers Porque eles não são caras muito legais Entendeu? Mas tá E outra coisa que eu quero fazer é voltar pra terra Ahn Geek Geek Aventureiro não encontrou Aquela nave Ah, beleza Então quer dizer que a gente tem que encontrar uma nave Ô, dengoso Oi Cadê o canibal? Canibal? Aquela vaca Ah, o Cole Então, é Ele não tá aqui hoje Ahn Por quê? Eu não sei também por quê Mas tá Olha só Eu tô aqui com o sábado de luz Deixa eu atacar aqui um Stormtrooper Deixa eu atacar um Stormtrooper Consegui o peitoral dele Geek, gostou? Mas eles não atiram na gente, eu acho Tem coisa verde aqui É Eles não tão atirando na gente Mas Aqui tem os Stormtroopers, mano Ah É porque a gente tá disfarçado Ah, velho É, verdade, né Deve ser porque a gente tá disfarçado Deixa eu pegar essas armas aqui Deixa eu dar o fora daqui, ó Assim Beleza Dei o fora Mas olha só O que eu quero dizer pra você aqui É que já que a gente não encontrou nada Isso daqui A gente conseguiu um pouquinho de dinheiro, né Que tava lá Que era do Rubio Vamos Comprar Um negócio de volta pra nossa casa Entendeu? Ah, negócio Negoso Oi Cadê você? Eu tô voltando pra coisa Pra onde? Pra cidade Aqui tem onde vender Ah, verdade É aí que vende, mano Nossa, eu tava quase me esquecendo Mas é aí que vende Negoso Mas eu não é Geek Aventureiro Para lembrar das coisas Ah, Geek Aventureiro É um cara muito interessante É um cara legal Geek Aventureiro tem presente Que presente? Eu comprei o Sabe de Luz E ganhei Sundae amassado Não, não, não Não quero negócio desse, não Ai, meu Deus do céu Sundae amassado Negoso Só aventureiros Tomam Não sou um aventureiro Não é Então não anda comigo Ah, não, não Eu quero andar contigo Mas tá, vamos ver Vai ter que comprar Então bebe Deixa eu comprar, mano Deixa eu comprar Aqui, ó Isso aqui Tem de volta pra terra? Meu Deus Tem Não tem Aqui não tem Não é aqui que tem Ali Não é não Não tem nenhum pra terra Meu Deus Ah, então O que que errou? O negócio começou a ficar complicado, mano O negócio começou a ficar um pouco complicado Eu acho que tem Em algum lugar, mano Tem em algum lugar Só que eu quero saber Aonde Qual o lugar, né Que tem Vamos dando uma olhada aqui, velho Vamos andar Andar, né Pela cidade Porque Tá complicado Eu juro Eu juro Eu juro que eu achei que tinha ali naquele cara Mas a gente tem que andar pela cidade Para encontrar Essa linda maravilhosa Nave Que aventureira vai encontrar? Além da nave A gente tem que encontrar A gente tem que encontrar um negócio, mano A gente tem que encontrar Isso daqui Cadê? Esse disco Mas eu quero saber Onde que a gente vai encontrar o disco Onde que será que o Cole Comprou, mano? Onde é que será que o Cole Comprou O carro dele, mano? Eu não faço ideia Aonde é agora Mas era por aqui na cidade, velho Era por aqui na cidade E no lugar onde ele comprou o carro dele Eu tenho quase certeza Que lá vai vender esse disco Eu tenho quase certeza absoluta Então vamos dar uma olhada aqui, mano Vamos dar uma andada Até a gente encontrar O lugar que vende os carros Ô, Negoso Oi Então Eu tava correndo atrás do canibal Sabe o canibal? O canibal, o Cole É Aqui, já achei, já achei Ele tinha isso Isso que? Ah, o Cole tinha isso Mas tá Eu quero Ele tem Eu só quero saber Se é nesse cara aqui mesmo que compra, mano Ah, é aqui mesmo Ó, você vem aqui Aí você compra por tantas pradas E pronto Tá no inventário E é a Earth Hyperdrive Nossa, maneiro Mas tá Seguinte O que acontece Nesse episódio Ele vai terminar por aqui Nós temos que encontrar uma nave Se eu não me engano Tem uma nave lá perto Da parada dos Stormtroopers Então a gente vai lá Porque no próximo episódio A gente já vai estar na terra Tá ligado? Então vamos vir aqui O Geek Aventureiro Cadê? E a gente vai ter que ir Pra terra de novo É só clicar aqui Ó Cadê? É só clicar aqui Cadê? Negócio Cadê o negócio? Tô no outro lado da cidade, eu acho Tô almoçando aí primeiro Não, não, não Eu não tô com fome Sério? É, sério Aventureiro sempre tem fome Ah, mas eu sou um aventureiro Que tá sem fome agora Ah, não Tô aventureiro tem que ter fome Não, eu tô sem fome Por que você não quer tomar? Eu não tô com muita vontade Ah, tu tá com gripado? É que tá frio, entendeu? Ah, aqui tem dois sol Dengoso Mas tá frio ainda Com dois sol Tá bom É Ah, tá bom Então tá, dois sol E tá frio Ah Mas tá, olha só O que acontece Tem uma nave bem aqui, entendeu? E nós vamos pra terra com ela Mas a gente vai só no próximo episódio Porque o episódio de hoje vai terminando pra aqui Eu espero que vocês tenham gostado Calma aí O que? Eu agora estava... Nossa Gui O que? Eu tava esquecendo de uma coisa muito interessante, mano O que? Não é que é interessante Eu tava esquecendo de uma coisa muito importante Gui que já sabe Mano O aventureiro do dia O aventureiro do dia, velho Eu juro que eu achei que... Não, eu tô com fome Aí Aí vai ter... Come, come, come Não, não, eu já comi, já comi carne Eu já comi carne Mas nossa, mano Quase que eu esqueci do inscrito de hoje Nossa senhora Eu tô perdendo tanto o... Tô perdendo tanto o negócio de gravar Que eu quase esqueci Mas tá O inscrito de hoje, mano Tá selecionado aqui do lado já Ele é o Danilo Danilo Cauã Negócio Olha só Ele fez um desenho muito da hora Então esse daqui É o desenho dele Muito obrigado Danilo Cauã Por ter, né Mandado seu desenho Mil desculpas Por quase ter esquecido, ok? Mas cara Caso você queira mandar um desenho O Facebook O Twitter e o Instagram Tá tudo aí embaixo na descrição Lembrando que o Facebook Ele tá... Tá voltando Tá ligado? Tô começando a fazer esses negócios Tudo mais aqui no Facebook Tô começando a, tipo Postar mais coisas Mas então vai lá, mano Se inscreve na página do Facebook Meu Twitter e o Instagram também Me segue lá Até a... É isso, né? Mas é... Agora é até a... Ah, o Rubio tá aqui Lodengoso Voltou pra tomar sundae Não, 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 não Não voltei não Mas é isso, galera O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Agora sim, mano O vídeo vai terminar direitinho Até a próxima Valeu, falou e... Tchau Tchau